Dívida é dívida e a gente aqui paga. Exatamente. Faço questão. Inclusive, você tá me devendo, já me paga. Pessoas que não sabem, vem cá. Vamos para o... Depois aí, tá vendo, cara, como é as coisas? Vamos para o Facebook. Eu tô devendo pro Vinícius. Tá devendo pro Vinícius. Daqui a pouquinho a gente fala do Vinícius. Vamos sortear aqui dois. Eles estão criando suspense e estão criando a expectativa porque ele falou o número. Ah, é verdade. Você já contou aqui na frente que esse número vai que abre. Vai que abre, né? Aí depois o Vinícius falou assim, ah, então você errou de propósito? Não. Eu errei porque eu errei. Eu errei porque eu errei. Vamos aguardar então o Vinícius, a gente pegar o número que ele mandou ontem. Ele já deve estar lá de dedo cruzado porque eu falei, Vinícius, as coisas não acontecem assim, né? Tudo tem um porquê. Já pensou? Não, eu fico imaginando. Já pensou se esse que você errou é a senha? E aí? Quem que vai ficar com a cara de tacho aqui na TV? Hã? Quem? Quem? Eu não sou. Aí, tá vendo? Por isso que eu digo. Olha bem. Vamos pegar o do Vinícius. Calma. Olha bem. Respira. 45,70, não foi? O do Vinícius? O Vinícius a gente fez, a Júlia Batista que foi errado. Que era 41,70, você falou que foi 41,2,0. Então não é em Revinícius? Ah, então do Vinícius a gente fez? A gente fez o Vinícius depois dela. Foi Júlia Batista que a gente errou. Foi da Júlia? A Júlia Batista? Olha, diretor. 41,70. 41,70, então é da Júlia. Eita, Vinícius, eita, Júlia. Olha, o Vinícius, o crente que ia ganhar e não ia ganhar. Gente, mas não foi dessa vez? É a Júlia que vai ganhar. Então vai. Você sabe a senha? Eu? Eu não tinha. Você tá falando que ela vai ganhar? Eu tô torcendo. 41,70? Isso. Quatro. Olha, eu tô deixando o diretor legal aqui, diretor. A gente tá com tempo agora. Ah, desculpa. Credo, que grosso. Quatro. Ai. Um. Ai. Sete. Ai. Zero. Ai. Não. Não é. Já pagou a dívida. Não foi dessa vez. Levei um pito, puxando de orelha e paguei minha dívida. Pronto. Pronto. Já posso cestar com paz. Cestou. Você não vai ganhar o legal de novo, relaxa. Já posso cestar com paz. Uai, a Mari que vai. Não tô entendendo nada. Sueli Fernandes. 4, 9, 8, 1. Você sabe que eu te arrasto. 4, 9, 8, 1. Vamos. 4. Ai. 9. Ui. 8. Ei. 1. Ai, de novo. Não. Não foi dessa vez. Diretor, tem lá no JP News, MS? O pessoal comentou por lá também? Só cultura. Só cultura? Onde que ela vai mesmo, que você falou? Cultura. Então vamos aqui, ó. Na Valdete Melo, 49, 6, 1. 4. Ai. 9. Ai. 6. Calma. 1. Agora vai. A culpa é sua. Estamos quites. Toda sua. Onde que ela vai? Ela não vai. Ela não vai. Ela não vai. Olha só. Israel Espíndola. Israel Espíndola. Voltamos aqui pro programa. Porque ainda temos sorteio, hein? Chega pra lá. Segura na mão de Deus e vai pro RH. Tchau, tchau.